Como é que você escolhe uma lista de músicas que você vai cantar no domingo, numa reunião, num culto, numa célula? Como é que se faz? Será que isso importa? Será que a ordem é importante ou não? Muitas pessoas perguntam, como é que eu monto um set list? A gente usa essa palavra, mas basicamente é a lista das músicas que você vai ministrar numa certa reunião ou ocasião. Muitos perguntam, existe ordem certa? Tem que ser quantas? Tem que ser duas rápidas? Uma calma e uma devagar, depois outra rápida? Gente, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Se você ainda não assistiu o meu vídeo do Tabernáculo de Moisés, você vai parar tudo, vai assistir ele, pra depois vir aqui. Senão não vai fazer sentido algum. A maneira como a gente escolhe as nossas canções durante uma ministração tem muito a ver com vários aspectos. Um deles é que precisa ser baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito clara na ordem que as coisas acontecem, pra que possamos nos achegar em lugares mais profundos em Deus. Por exemplo, em Salmo 100, diz o quê? Entrai por suas portas com ações de graças. Ou seja, pra entrar na presença de Deus, número um, vamos ter o quê? Ações de graças. Agora, tem pessoas que vão estar prontas pra gratidão e tem pessoas que não vão estar prontas pra isso. Tem pessoas que vão estar prontas pra cantar uma música de intimidade, pois já estão lá no Santo dos Santos. E tem pessoas que não estarão prontas pra isso. Então eu vou te dar vários cenários hoje e te ensinar uma coisa mais, assim, básica, fundamental, quando você for montar a lista das músicas que você for ministrar. Então a gente monta de acordo com o Tabernáculo de Moisés. No Tabernáculo de Moisés existem várias áreas. Os Átrios, o Santo Lugar e o Santo dos Santos. Os Átrios são canções de gratidão, de entrega. O Santo Lugar são canções do quê? De exaltação, de resposta, que a gente chama, que a gente tá falando, devolvendo pra Deus. E o Santo dos Santos são músicas de intimidade, mas também são músicas de alegria, são músicas que trazem aquele lugar de eu estou com o Pai, está tudo bem aqui com Deus. Agora eu vou simplificar tudo isso e te ajudar nesse vídeo. Isso daqui não é uma regra, mas é pra te ajudar a ser prático, tá bom? O que eu gosto de dividir é em cinco categorias, porque facilita muito pra você aí que tá ministrando. Se o culto da sua igreja dura 15 minutos, a gente vai ter umas alternativas, tá bom? Geralmente, quando você tem mais ou menos 45 minutos, uma hora, dá pra fazer essas cinco canções, tá bom? Então vamos pensar as canções de abertura. São geralmente canções de gratidão, pois ao entrarmos no Tabernáculo de Moisés, nos deparamos com o portão. Quem é o portão? Quem foi o caminho? Jesus Cristo. E somente através de Jesus Cristo conseguimos adorar a Deus. Então, geralmente, a gente pode começar com uma canção de gratidão, falando de quem Jesus é, Jesus, obrigada que o Senhor fez na cruz, obrigada pelo teu sacrifício. Canções que têm esse tema, né? Ajudar as pessoas naquele momento a reconhecer que se não fosse por Jesus, elas não estariam ali. Depois nos deparamos com o altar de sacrifício, que seria a minha segunda categoria, que é a música de entrega, de sacrifício, de doar, também de clamor, né? Pedindo o Espírito Santo, eu quero mais do teu fogo, eu quero que o Senhor venha invadir esse lugar, eu estou aqui, eu estou entregue, toma tudo, toma o teu lugar, eu me quebrando, eu me rendo. São canções de clamor e de entrega. E nós entramos, então, no Santo Lugar, onde eu acho que são canções de total resposta. O que são músicas de resposta? São canções de exaltação, são canções de falar a Jesus, olha, o Senhor fez isso por mim, por isso eu faço isso, né? O que eu posso te dar do que tu fizeste a mim, por isso que eu te entrego isso, né? Canções que a gente fala assim, você é tudo, você é o meu amor, né? Canções também que a gente honra o Espírito Santo, que é representado pelo candelabro. Canções que a gente também honra, que Jesus nos completa, representado pela mesa dos pães asmos. Canções também de exaltação, que nós exaltamos a Deus no meio das nossas circunstâncias, independente dos resultados, nós estamos exaltando a Deus. Então, essas são as músicas mais comuns que acontecem numa igreja local, pelo menos eu vejo muito. São músicas de, eu diria, eu bendirei ao Senhor, né? O Senhor fez isso por mim e por isso eu te amo. São essas canções. Deus falou que são a quarta e a quinta categoria, é no Santo dos Santos, que vale tudo. Existem as canções de intimidade, né? Que a gente cansa, são aquelas músicas mais suaves, que a gente tá ali como se fosse sussurrando perante o Senhor. Mas, por outro lado, nós temos alegria, porque na presença de Deus, alegrias perpétuas. Então, também são canções de liberdade, de que eu estou aqui, você está aqui, Deus, e tá tudo maravilhoso. Geralmente, fazemos essas cinco categorias para facilitar quando nós estamos montando uma lista de músicas. Por que que a ordem é importante? Vou ser bem realista aqui. Imagina que a gente tá cantando uma música de clamor, né? A gente tá cantando, vem, toma o teu lugar, né? Espírito Santo, vem, né? E daí a gente vai e canta uma música de intimidade, eu te amo, você é tudo pra mim. E daí a gente volta e faz o quê? A gente canta aí de novo, vem, Senhor, enche esse lugar. E aí fica um pouco confuso, né? O Espírito Santo tá ali se manifestando, daí você falou pra ele, espera aí. Daí, ah, não, volta aqui, né? Não faz sentido, não tem coerência. Se nós estamos entrando nesse lugar de adoração com o Senhor, todos juntos, nós estamos caminhando numa direção. Indo para um alvo. E o alvo é o quê? O santo dos santos. O lugar onde Deus, Ele, Ele está ali com a sua glória manifestando. Esse é o nosso alvo. Agora, depois que a gente chega no santo dos santos, vale tudo. É esse que é o grande lance, né? Depois que a gente já tá no santo dos santos, vale músicas de dança, músicas também de intimidade, músicas que a gente tá ali, tipo, ah, se esgoelando. Também músicas que a gente tá ali chorando, quebrantado, aos pés da cruz, agradecendo pelo que Ele fez. Mas não faz sentido eu jogar uma música de clamor no meio disso tudo, sendo que a gente já fez isso antes. Eu falo que para um líder de adoração é muito importante a ordem, porque ele pode, ele pode ter muita dificuldade. Mais do que as dificuldades que ele já vai enfrentar, é ele ter uma ordem errada. A ordem, ela é importante sim, porque ela está na Bíblia e por isso que ela é importante. Agora, vamos supor que você tem somente 10 minutos. O que eu recomendo? Que na oração inicial, na oração de abertura, você já faça a gratidão, já prepara o coração. Daí faça uma canção de entrega e daí já entra numa música de resposta, de falando quem Deus é e termina ali. São 10 minutos, já lhe dali a adoração, 10 minutos. Então como é que eu faço para a glória de Deus vir em 10 minutos? Querido, você não faz nada, quem faz isso é o Espírito Santo. O que você precisa ter na sua vida é essa conexão com Deus. Ao momento que você está ali adorando o Senhor, Ele também está presente, porque você já esteve de segunda a sábado com Ele. Vai ser algo natural de estar novamente ali, manifestando aquilo que você já tem vivido no seu lugar secreto. Então não pense que porque você tem pouco tempo, que você não tem tempo suficiente para que a presença de Deus venha. Também não pense que, ai, porque o meu pastor, Ele pede duas rápidas e uma calma, depois mais uma rápida que não vai fluir. Então escolha dentro da palavra de Deus, para que você consiga ajudar o povo a chegar nesse lugar de adoração. O set list, a lista de músicas, ela é importante porque ela também é um ensino para o povo. Ela também é uma forma de você gerar cultura numa igreja que não sabe adorar. É uma forma de você trazer um embasamento bíblico para aquilo que você está fazendo. Não escolha as canções que você acha que vai virar. Peça ao Espírito Santo quais são as canções desse domingo. E também qual a melhor ordem. E Ele vai te trazendo a palavra ou está já te ajudando através desse vídeo aqui. Então se você quer mais informações, nós vamos ter um post. Lá no nosso Instagram, caso você não siga, nesse post tem até opção de músicas que vocês podem usar para cada momento que você tiver de adoração. E eu oro que Deus venha te capacitar, te trazendo sensibilidade ao escolher as canções. Que não sejam só canções porque estão na moda ou porque dão certo. Mas que sejam canções que sejam histórias da sua vida. Que sejam real, que sejam genuínas do seu coração. Pois é isso que realmente importa. Então fique ligado aqui. Sempre tem vídeo novo aqui no Alto Monte Ensina. Se você não está no nosso grupo do Telegram, entre lá que sempre tem material de graça para vocês. Um grande abraço. Deus te abençoe.